A CIDADE NO BRASIL Está sentindo essa brisa? Em um dia assim, eu sentaria na varanda Para tocar violão É, quando terminarmos com isso Vou ensinar você a tocar violão É, acho que você gostaria O que acha, hein? Nossa Eu sonhei que estava voando outro dia Ah, é? É Vamos, me conte Eu, eu estava num avião cheio de gente E todos gritavam e berravam Porque o avião estava caindo Então eu fui até a cabine Abri a porta e não tinha piloto Eu tentei usar os controles, mas Obviamente eu não sei pilotar um avião E, logo antes de cair Eu acordei Eu nunca entrei em um avião Não é estranho? Bom, os sonhos são estranhos Olha só isso Outra cidade Outra zona de quarentena abandonada Outra cidade Lá está o hospital que o Vagalú me falou. Vem, garota. Podemos cortar caminho por aqui, né? Está tudo bem? Sim, tudo bem. Você está bastante quieta hoje. Oh, desculpe. Não, é... Tudo bem. Essa escada pode ser útil. Vamos lá. Ellie! Ellie! Que? A escada. Vamos. Certo. E aí? Ah, ok. É. Ah, meu Deus! Ellie! Ellie! Você tem que ver isso? O que foi? Você tá brincando. Vamos, rápido! Mas que diabos! Não vou, não vou. O que você tá fazendo? Tudo bem. Vem cá, vem cá. Vem, rapaz. Rápido, anda. Anda! Vem ali. Ah, que legal. Pra onde ela foi? Aqui, vamos, vamos. Devagar, menina. Vamos! Vamos! Cara, nossa! Uau! Veja essas coisas. E aí? Era como você esperava? Tem seus defeitos, mas... Não pode negar que a vista é boa. Não temos que fazer isso. Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Ah, qual é a outra opção? Voltar pro Tommy e... Esquecer toda essa droga. Depois de tudo que passamos... De tudo que eu fiz... Não pode sem vão. Olha, eu sei que você tem boas intenções... Mas não tem meio termo aqui. Quando terminarmos... Vamos pra onde você quiser. Tá? Bom, eu não vou sair sem você. Então vamos acabar com isso. Vamos lá... OK! Agora... Esse lugar me traz lembranças. De quê? Foi logo depois que as coisas se descontrolaram. Eu terminei numa triagem como essa. Nossa, em toda parte, havia famílias destruídas. Parecia que o mundo inteiro estava do avesso de um dia para o outro. Isso foi depois que você perdeu a Sarah? Sim, foi. Eu não sei como deve ser perder alguém que você ama tanto. Perder tudo que você conhece. Sinto muito, Joel. Tudo bem, Ellie. Ei, Joel, tenho algo pra você. Toma. A Maria me mostrou isso e eu roubei. Espero que você não se importe. Não importa o quanto você tenta. Acho que não dá pra fugir do passado. Obrigado. a Maria. A Maria. Vamos lá. Dessa vez vai ser diferente. Eu sei. Como assim? Eles estarão lá. Os vagalumes. Tenho certeza. A merda! 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 A merda!